Olá, tudo bem? Esta semana os vereadores participaram de mais uma sessão remota. Veja um resumo dos projetos aprovados. Na última segunda-feira, os vereadores realizaram mais uma sessão à distância pela internet. Os vereadores aprovaram requerimentos e leram a correspondência de número 1525 de 2020 do advogado Paulo Roberto Amado Júnior, com denúncias contra o prefeito Daniel Alonso. O plenário foi consultado e, por 11 votos, a solicitação de abertura de comissão processante foi rejeitada e a correspondência encaminhada ao arquivo do Legislativo. Depois, o presidente da casa convocou uma sessão extraordinária para a votação de dois projetos. O primeiro, da Prefeitura, tratava sobre o parcelamento do solo e a lei que disciplina os loteamentos fechados no município. Foi aprovado. E também da Prefeitura, um projeto modificando a lei que obriga a instalação completa de sistema de aproveitamento de energia solar nos novos loteamentos populares no município. O projeto também foi aprovado. A sessão na Câmara é realizada toda segunda-feira, às 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e Facebook da Câmara Municipal. Até a próxima edição do Direto da Redação. Tchau!